Eu deixei que pudesse levar a vida do meu jeito Eu achei que a sonha fosse a solução para aliviar meu peito Me cansei quando não encontrei mais motivos pra viver Descobri que na vida, longe de Jesus, é vazia e sem prazer Minha terra eu pego sem saída, mas Jesus me encontrou Ele aliviou de Deus o meu sofrer Jesus é minha única fonte de inspiração Há alguns versos na minha canção, ofereço a Ele todo o teu louvor Sem Ele a vida sem sentido, é cristal sem brilho Esta luz em dois, três fora do trigo E só com Jesus a vida tem valor Amém 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 Ele é fonte, Cristo é minha Com Jesus eu sorria o sol Sua luz é farol e sempre me domina Sou feliz porque trago comigo as lembranças da cruz Não vivo mais pra mim e entrego a Ele E Ele me conduz Chego a pensar assim O que seria de mim se não fosse mais ouro Jesus é minha vida forte de inspiração Abra os versos na minha canção Volteço a Ele todo o meu louvor Sem Ele a vida sem sentido É cristal sem brilho É João dos leitores Vem fora do brilho E só com Jesus a vida merece O que seria de mim se não fosse mais ouro Jesus é minha única voz de inspiração Abra os versos na minha canção O que seria de mim se não fosse mais ouro O que seria de mim se não fosse mais ouro E só com Jesus a vida merece É a vida merece O que seria de mim se não fosse mais me E só com Jesus a vida merece A vida merece De mim se não fosse mais ouro Só com Jesus a vida merece